O Estado, através do município de Diparaná, vai ser palco de mais uma edição da Rondônia Rural Show. A feira acontece de 21 a 24 de maio, no Parque de Exposições da cidade. Ela está no município de Diparaná pela localização, uma região central do Estado, onde favorece aos produtores dos 52 municípios o acesso. Serão 120 expositores, representando mais de 300 bandeiras. Em 2013, a feira movimentou 294 milhões de reais em negócios. Para este ano, a expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas visitem o evento. Trazendo o desenvolvimento, oportunizando o produtor a fazer os investimentos na sua propriedade. A terceira feira de tecnologia e oportunidade de negócios agropecuários vai funcionar em horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde, apresentando aos investidores do setor programas e projetos de fortalecimento às políticas públicas de produção. Essa feira é focada para o agronegócio de Rondônia, onde se leva as novas tecnologias ao produtor rural, para ele ter conhecimento. Para este ano, o evento traz novidades, como o Cartão Mais Semente. Teremos também o lançamento do Cartão Mais Semente, através do Banco do Povo. É microcrédito ao pequeno produtor rural, para que ele possa adquirir até mil reais a compra do semente de feijão, de arroz ou mudas de café, adubo, inseticidas, fungicidas. É um kit. E esse microprodutor vai devolver esse recurso com seis meses, com juros de 1%.